Música Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E esse vídeo aqui é muito especial porque eu vou poder anunciar nele mano Uma coisa nova, surpreendente, épicamente épica que vai acontecer aqui nos próximos dias Vocês estão vendo aqui, estão tendo spoiler que está acontecendo aqui mano Que eu estou com dois super hiper mega cabeçudos E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Authentic E fala moleques e bonecas, beleza, Resende Evil Mano, eu arrepiei agora, sério, eu estou raro Nossa, eu até caí na piscina aqui Eu vi, o Resende é mal, não é uma piscina do Resende, mas é uma piscininha muito É Betina Galera, isso aqui, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês É para dizer que isso, mano, vai ter uma série épicamente épica aqui no canal Com esses dois malditos cabeçudos, mano E cara, eu fiquei muito empolgado com... Quando a gente entrou em contato nós três aqui, né mano Ai, começando a falar sobre o assunto Ai, Veno, você não teve uma vez que você pulou na piscina gelada de noite? Estou só reproduzindo aqui agora no Minecraft, velho Foi, mano, foi eu e o Monark Sabe que arrependimento que eu tenho desse vídeo, Authentic? O que, Veno? Foi não ter, eu e o Monark, depois de ter pulado, ter pego o Leon no colo, mano E jogado aquela cabeça gigante dentro, mano Ou eu teria pulado com você se eu estivesse naquela época Eu estou ligado Resende, eu também Resende, exato, mano Nós pulamos, tipo, estava de noite, era nove e meia da noite, mano A piscina estava congelada O meu arrependimento nesse vídeo é só me ter tacado o Leon, mano Mas enfim, galera, a gente está aqui no BTCraft Eu não sei se vocês algum dia já entraram no BTCraft, mano Eu vi muito vídeo, hein, cara Isso aqui, pra mim, é como se eu voltasse no ano de 2011 E estivesse aqui agora, hein Sim, mano Eu também, eu vi vários vídeos e tal Só que eu nunca tinha entrado aqui, né Tá, então É um prazer, então, poder mostrar pra vocês Isso aqui foi uma casa moderna que eu fiz, mano Quando colocamos aqui uma árvore de amante Essa era a casa do Resende, lá na época, meu verão Essa é muito humilde, mas beleza Foi a casa que eu criei aqui, bonitinho Mano, esse servidor aqui, o BTCraft, mano A gente trabalhou nele, sei lá, mais de ano aqui, mexendo Antes de eu entrar no YouTube A gente tinha produzido nele Durante oito meses construído aqui, mano Sem eu ter gravado um único vídeo pro YouTube Só porque eu amava Minecraft mesmo, mano Nossa, oito meses No Survival ou no Criativo isso aqui? Mano, no Survival, não tinha o modo Criativo O que? Você foi pegar a lana pra fazer esse Bulbasaur aqui no Survival? Exatamente, deixa eu contar Isso aqui veio depois Os Pixel Art Mas tipo, essas casinhas que vocês estão vendo aqui Tipo, de madeira, de pedra Construções, sei lá pra trás Monumentos, dungeon Foi tudo feito no Survival Depois o que aconteceu? Apareceu o GiveMe Não sei se vocês lembram do GiveMe Barra Give, aham Era Escrevia barra Give O número do item E quantos você queria E vinha E foi assim que a gente puxou Mas não dava pra voar Tá ligado? Nossa, você vê não Então pera aí, deixa eu entender Toda essa pedra derretida aqui no chão Vocês tacaram na fornalha Tudo Tudo Pra fazer o chãozinho do terreno Sim, tudo, mano Essas aqui de LAN e assim Arredores, não Foi mesmo no Give Mas não dava pra voar Eu e você pegamos a época Boa do Mine, hein, velho Os caras já tinham barra GiveMe Mod de 1 e já tinham tudo Aí Estão ligados a esse Luffy ali, mano Tipo, construindo Não dava pra voar Ia botando bloco por bloco Chegava lá em cima Caía, mano Tinha que ir escalando de novo Fazia uma torre de um bloco só Pra continuar Foi algo E a galera achando Que desafia o Minecraft É matar o Ender Dragon, né Mano, eu queria muito um dia Jogar aqui no Minecraft com vocês E ter o prazer de ter vocês aqui Na nossa Ilha dos Cabeçudos, mano Ó, ó, ó Tirem aí as espadas do bolso De alguma coisa de ferro Que o detector de metal apita, tá? Sério? Opa! Beleza Não sei se apitou Calma aí, deixa eu ver Porque dependendo das atualizações Que ele tem um sistema aí Que ele apitava no ano passado Ei, cara, mano Que eu tô aqui Eu tô com carne E isso, é porque carne tem ferro Eu acho que eu tô sem som no jogo, velho Você não tem pino na perna, não? Tem nada, velho Ah, já sei As moedas do Resident ficaram aqui Comigo É, as moedas, mano O Feromonas toda vez que passava aí Apitava Porque ele andava sempre Com três moedas no bolso Por conta que ele é mago, tá ligado? Se inventar Ele não tiver três moedas Ele voa Nossa Galera, mas esse vídeo aqui, mano É só pra dizer Que a gente tá trazendo Uma série aí Bem bacana Vai sair no meu canal Do canal do Resident E no canal do Authentic Uma série Cara, nova De Minecraft Vai ter muita aventura Muita exploração E com certeza Muita diversão garantida, mano Vai ser algo que nunca aconteceu Que foi juntar nós três Em um vídeo, velho Tipo, eu tô aqui com nove anos de canal Nunca gravei com o Authentic Com o Resident já fizemos Muitas séries de sucesso, né, Rezendo? É, nós fizemos várias séries legais Só que os três juntos Cara, nunca fizemos E assim, a gente fala os três juntos, galera Porque, assim O Venom Na época que ele Gravava Minecraft Tipo assim O maior em disparado Né, depois veio a A fase mini do Authentic, né Exato E na verdade a gente chegou A participar de séries juntas Eu lembro na Era do Futuro lá Ah, é verdade A gente se viu É como se a gente se esbarrasse Assim, na escola Tipo, cada um fosse de uma sala E tal Só que Exato Não rolou aquela aproximação, né Agora tá geral juntão E a gente vive pra ficar, hein, família Isso aí, mano Nossa, gostei do família, velho É? Me deixou feliz E aí, tio Veno Vou poder chamar de tio Veno agora? Pô, eu sou mais novo Que os dois juntos, mano Como é que vai me chamar de tio? Mesmo se juntar eu e o Authentic Exato, Resente Foi isso mesmo A comparação Mais nova que os dois juntos Tá ligado? Pô, ia ser piscinona aqui do lado, hein, velho Deixa eu fazer o desafio do escorregador Do Resende aqui no Minecraft, velho Ah, é legal Exato Tem que ter piscina, mano Velho Que isso, mano Pera aí Que se foi meu e friend Não dá pra ver isso aqui Não, eu passei direto Porque isso aqui Foi criando uma proporção tão grande Eu mostrei rapidinho Que criaram coisas bizarras no mapa, mano Deixa eu sair daqui Agora, esse aqui Esse aqui na direita Aqui na minha esquerda agora Tem uma casa Nas minhas costas aqui, ó Tem uma casa Tá vendo? Eu ouvi, não O que é isso? 100k de subs Eu lembro quando é que você fez esse vídeo aqui Nossa, velho Ô, mano Tô pisando, mano Esse aqui é o estádio do Porto, não é não? Caraca, Resende É o estádio do Porto, mano Que horror, velho Futebol Clube do Porto, mano É FQP É o estádio do Dragão E tá aí, tá igual Foi reproduzido Pra quem sabe O galera do Portugal O meu time lá de Portugal É o Futebol Clube do Porto, mano Nossa E o Flamengão aí Que do lado, hein? O Flamengo eu não sei Quem construiu, mano Eu sou flamenguista também Mas eu nem sei Um jogador do Flamengo, mano Não sei o nome Sabe qual time eu trouxe, Veno? Qual? Ele começou agora Ele ainda tá subindo Nas categorias de base, assim Mas eu vejo um grande potencial nele É o Authentic Games Futebol Clube Conhece? Sério? Eu brinco, né? Mas eu brinco Porque quando eu viajo pelo Brasil Cada um Cada estado me pergunta De qual time eu torço, né? Se eu tô lá no Ceará Eu tenho que falar um time Se eu tô em BH Eu tenho que falar outro Então O Authentic Games Futebol Clube É universal, velho É pra todo mundo Aí, Authentic A gente acaba de colocar o Resende No gol No gol E dá uns bicudos, mano Será que a bola de neve vaza? Não vai nada, né? Se fosse gelo, dava Eu confio no Resende agarrando Galera, fiquem ligados aí Então Nos nossos três canais O do Resende Vai ser no Resende Evil Minecraft Vai ser qual? O seu canal que vai ser aí, Resende? Vai ser no Resende Evil Minecraft, mesmo Resende Evil Minecraft O Authentic vai ser o oficial? Isso aí Vai ser lá no meu canal, galera Vai estar todo mundo junto Nós três juntos e misturados Ao mesmo tempo A volta dos que não foram, né? Exatamente O Authentic falou tudo, mano E se liga, mano Vai ser um modpack muito bacana Ou então um Minecraft raiz Mas, cara O que não vai faltar Vai ser diversão E aventuras aqui com a gente Na verdade É o que a gente falou no vídeo do Resende Comenta aí, galera Participa junto com a gente Façam parte desse momento Epicamente épico, galera Isso aí, galera Comentando e dando sugestão Do que a gente faz juntos Isso aí Resendão Tamo junto Quer falar, galerinha? Galera É isso aí que eles falaram Tá? Ó Eu quero ver vocês Muito, muito, muito Muito empolgados Tá? Porque Nós três estamos Muito ansiosos Muito E vamos que vamos Só vamos, mano Né não, Authentic? Isso aí, família Tamo junto Ó Vai ser muito maneiro Podem esperar Muitas coisas boas E se divirtam junto com a gente Vai ser muito maneiro Ter vocês aqui com a gente Galera Uma frase filosófica, velho? Quer uma frase filosófica? Vai Quero 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 Dois amigos Para nos acompanhar Que isso, mano Ó Eu já ouvi uma frase parecida Eu vou dar uma adaptada Nessa aí, hein, Resendão Quer ir longe Vai sozinho, mano Quer ir mais longe Vai acompanhado Meu Deus, Joel Esses meus amigos aqui, galera São muito filosóficos Minecraft cultura, hein, galera Cultura, mano Cara Eu tô muito ansioso E na hora que vocês falaram Ali no início do vídeo, mano Me arrepiei todo E eu tenho certeza Que a galera Se arrepiou Tá vindo um creeper ali Tá vindo um creeper Oh, man Vai estourar o estádio Oh, man, mano Não, não Não, não Não, não Vai ser muito bacana Deixa os sugestões Que a gente pode trazer aí E a gente conta Com a presença de vocês Um grande abraço a todos Fiquem bem Ha, ha, ha Valeu